Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play, trazendo para vocês um vídeo bem diferente. Hoje eu vou fazer análise de um controlador, pois é, esse é o controlador P49 Pro da Word. Um controlador enviado pela Banggood para mim, para poder mostrar para vocês. Espero que vocês curtam, é algo diferente e eu conto com o apoio de vocês. Segue que vai ser da hora. Bom, o que é um controlador? O que é um teclado controlador USB MIDI para ser mais preciso? Quem acompanha aqui meus vídeos do Press Kit to Play já viu eu utilizando um aparelho parecido com esse, só que bem menor, mais compacto e com menos funções, durante o meu vídeo, ou os meus vídeos de Friday Night Funkin, que é um jogo musical, e eu adaptei as teclas para poder responder ao jogo. E é mais ou menos isso que ele faz, responder ao jogo? Não. Na verdade, ele é feito para responder a softwares musicais. Existe uma diferença entre um controlador MIDI e um teclado musical clássico, aqueles que tem caixa de som, sabe? Porque aqueles teclados clássicos, eles têm sons dentro deles. Alguns deles, ou até a maioria deles, até funcionam como controladores, mas dentro deles, eles já têm sons. Esse controlador, ele não tem som nenhum, ele vem zerado de fábrica e a gente nem pode colocar sons dentro dele. Porém, assim como o jogo não vem instalado no seu mouse, e mesmo assim você usa o mouse para jogar, não vem nenhum instrumento instalado nesse cara, mas você usa ele para tocar, ou, no meu caso, para compor. Em outras palavras, ele é uma interface homem-máquina. Ele faz com que a gente se comunique com o computador, assim como o seu teclado, o seu mouse, entre outros gadgets que você pode ter conectado ao seu PC. A questão aqui é que ele usa uma linguagem chamada MIDI, que é uma linguagem bem clássica, a gente vai falar bastante sobre isso, mas o que vocês precisam saber sobre MIDI é como se fosse um padrão que os softwares de instrumentos musicais e de criação de música usam para conversar com os teclados, e os teclados também conversam entre eles, utilizando essa linguagem MIDI. Tá, Lucas, você falou de software, você falou de instrumentos virtuais, é caro isso? Olha, galera, tem muitos que são gratuitos, tem alguns que são pagos, tem alguns que são muito caros, né? Vai de acordo com o que você quer investir, mas eu vou deixar algumas dicas de instrumentos virtuais gratuitos para vocês baixarem aí e utilizarem no seu Windows, tá? E como eu disse para vocês, essa belezinha chegou para mim diretamente da Banggood.com. Para quem não conhece, Banggood é uma loja que vende diversos produtos que vêm lá da China, aqui para o Brasil ou para outros países, obviamente, né? E, cara, eles enviaram de graça para mim o teclado, é um muito obrigado, Banggood. Se vocês quiserem ver mais produtos da Banggood, eles não vendem só instrumentos, eles também vendem vários tipos de eletrônicos, até roupas vocês encontram lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você acessar o link, você me ajuda. Então mesmo que talvez você não vá comprar nada, entra lá, dá uma conferida. Quem sabe você não encontra alguma coisa interessante. Link na descrição do vídeo. Mas, bora lá, vamos destrinchar e falar mais sobre esta belezinha. Primeiro eu quero fazer um parêntese, que eu vou falar aqui por temas, tá bom? Eu vou começar falando das características do instrumento, então uma explicação genericona. Depois eu vou falar sobre as coisas que eu gostei bastante. Depois eu vou falar das coisas que eu achei boas, mas poderiam melhorar um pouco. Depois eu vou falar das coisas estranhas. E, por fim, eu vou falar das coisas que eu não curti muito. Então a nossa análise vai ser separada aí nesses blocos. Bora lá. Então nós temos aqui 49 teclas. Tecla pra caramba. Já dá pra tocar bastante coisa legal, mesmo fazendo base e solo, né? Música muito virtuosa, música clássica, talvez não seja o ideal. Aí seria melhor mesmo um pianão gigante. Mas pra produção, tá ótimo. Tá melhor do que o que eu tinha aqui, né? O que eu tenho ainda, que era um corguizinho de 3 oitavas. Teclas são semi-pesadas. Nós temos aqui controle por toque de bend. Ou seja, aquela afinação rápida pra dar uma distorcida no timbre. E também na modulação, por toque, tá? Não são rodas. O teclado tem 6 botões de comando aqui de playback, né? Play, pause, record, loop. Isso você tem que dar uma configuradinha no seu software na hora de usar. Você tem também 8 faders, 8 knobs e 16 pads. Falei esquisito agora. Vou explicar porque eu sei que tem muita gente aqui que não conhece dos detalhes. Os faders são esses botãozinhos que você desliza. Os knobs são esses potenciômetros que vocês giram. E os pads. Os pads eu acho que já são mais conhecidos da maioria da galera, né? É utilizado para executar ou algum comando específico MIDI ou para executar uma nota. Eu posso configurar aqui pra tocar uma música, por exemplo. Devido a usar as teclas, eu uso os pads. Os pads são muito usados pra bateria eletrônica, né? E pra soltar samples que não necessariamente serão amostrados em diferentes notas musicais. Tô sendo muito técnico, desculpa. Vou tentar não ser muito técnico aqui. Porque eu sei, como eu disse já, a maioria das pessoas não tem muita familiaridade aqui no Press Key to Play com elementos musicais. Se ficar alguma dúvida, deixa no comentário que eu explico. Ah, Luca, não entendi direito o que são os knobs. Escreve que knobs. Fala aí que eu explico melhor pra vocês, tá bom? Mas a gente vai falar sobre eles e outras coisas mais pra frente. Então talvez eu ainda tire sua dúvida ao decorrer desse vídeo. Ainda falando das características, eu acho que vale a pena falar sobre o estouramento em madeira que ele tem na lateral aqui. É algo bem incomum que salta os olhos e eu acho que pode ser colocado como uma característica extra. E a gente tem uma série de botões também que são utilizados para outras finalidades de configuração. Algumas delas, ou a maioria delas, a gente vai estar vendo durante a execução desta review. Bom, bora lá. Agora eu vou falar do que eu gostei bastante, né? Vamos falar aqui as principais qualidades, na minha opinião, desse controlador World P49 Pro. Tem umas coisas bem legais aqui, vocês vão ver agora. A primeira coisa que salta os olhos é justamente o visual, né? A carcaça deste cara. Porque ele vem com um item muito diferente que eu não costumo ver em controladores. Que são essas estruturas laterais aqui em madeira. É uma espécie de contra-compensado com uma ótima textura ao toque. Ele é muito bem lixado, é muito gostosinho o toque nele. E ele é resistente, ele é firme, né? Essa lateral aqui é bem firme. Outra coisa que chama atenção é essa aparência também na carcaça do painel de aço escovado. Traz uma sensação de imponência, né? Parece que o bicho é brabo, mano. Parece que o bicho é brabo. Então, realmente, acho que uma das maiores qualidades é esse visual. Que, obviamente, o visual é muito relativo. Tem gente que acha vermelho bonito, tem gente que acha vermelho feio, né? É um pouquinho complicado falar disso, mas vocês têm que dar o braço a torcer. Ele foi bem diferente aqui. Ele tem um visual realmente original. Eu vejo alguns controladores aí. E o que chega mais próximo de ser parecido, principalmente por causa dessa madeira na lateral, são alguns teclados, né? Alguns controladores da Arturia. Eu sei que sintetizadores, pianos digitais e também alguns teclados utilizam madeira. Mas controlador, um instrumento que tem essa função específica com madeira, não é toda vez que eu vejo. Então, se você conhece algum aí também, deixa aí nos comentários pra gente conhecer, pra gente ir batendo um papo, beleza? Outra coisa muito legal são os LEDs que nós temos aqui nos pads. Eles são extremamente responsivos. A gente nem toca neles direito e eles já respondem, né? Eles já emitem luz e eles são completamente configuráveis, o que é bacana pra caramba. Vou mostrar pra vocês como a gente configura essas cores, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem os pads, tá? Vem na cor padrão. Configuração de fábrica. Branco, azul, verde, vermelho. E aí depois espelha, né? Vermelho, verde, azul e o branco. Não deve estar aparecendo pra vocês esse último. Eu quero trocar essa cor, quero chegar aí num azul índigo. Uma cor diferenciada, hein? Então eu quero que esse branco aqui seja o azul índigo, que é tipo um roxinho azulado. Vamos ver se a gente chega lá? Pra poder fazer a configuração, então eu seguro o botão Ctrl Sign, depois pressiono aqui o pad que eu quero editar, ok? E aí vou mexendo aqui nesses padzinhos, tá vendo? Que a cor vai alterando. Então aqui a gente tem o controle nesses três faders, na verdade não são pads, né? O pad é o cara que tá aqui. Os faders são esses caras aqui. Então os três primeiros faders a gente usa pra editar a cor RGB, certo? Então o primeiro é o R de vermelho, red. Depois a gente tem o G. Na verdade é RBG, né? A gente tem o B de azul, blue. E depois a gente tem o verde, certo? Vamos fazer a configuração aqui pra chegar no azul índigo. Que é tipo um azul puxado um pouco pro roxo. Então eu coloco, ó, tá quase... Já cheguei lá, já cheguei lá. É muito azul com um pouquinho de vermelho e chego na cor que eu queria. Se eu quiser uma cor um pouco mais fantasmagórica, acho que eu consigo. Assim, ó. Assim, eu gosto mais ainda, ó. Esse tom ainda mais bonito. O engraçado é que na câmera tá saindo tudo vermelho, parece, cara. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Ó o zoom, o zoom de pobre, né? É, cara, a câmera não tá conseguindo entender o tom. Mas é basicamente assim que você configura as cores dos seus pads. E isso é bem legal. Porque você utiliza faders, né? É bem natural porque você utiliza os faders. Ah, selecionei a cor, tem que pressionar o Enter, tá? Pra confirmar que eu quero sempre o roxinho ativo aqui. Outra qualidade que eu curti bastante nesse carinha foi as teclas. O peso das teclas. Como é gostoso apertar essas teclas. Porque, bom, eu sempre estive tendo contato com teclados de entrada. Alguns ali de entrada meio intermediário. Mas absolutamente todos que passaram pela minha mão. Então, seja teclado, controlador, sintetizador. Todos que passaram pela minha mão. Eles tinham uma tecla mais leve. Uma tecla mais plástica. Uma coisa mais artificial. Que é muito bem-vinda em alguns sentidos. Bom, eu também já tive a oportunidade de tocar um pouquinho de piano. E sei como que é o peso verdadeiro das teclas pesadas. Esse cara aqui, ele tem teclas semi-pesadas. Ou seja, ele não chega a ser super sensível, né? Super plástico, super leve. Como são dos modelos de entrada que eu já tive contato. E ele também não é pesadão. Que nem o piano. Embora algumas pessoas realmente prefiram um ou outro. Eu gostei muito desse meio termo. São teclas bem gostosinhas de tocar, cara. Dá uma sensação muito boa. E depois de umas duas, três horas brincando com esse cara. Quando eu fui para os meus outros teclados. Eu já não estava gostando mais deles tanto assim. Que mancada, né? Mas realmente, depois você se acostuma. Fica difícil de você querer algo que seja mais leve do que isso. Não sei se mais pesado. Mas mais leve do que isso, realmente. Eu não quero não. Esse tá bem bom. Tá bem legal. Outra característica que eu gostei bastante desse teclado aqui. É o aftertouch. Ou seja, depois do toque. Você tem um controle da força, da intensidade do instrumento. Depois que você já tocou a tecla. E isso ajuda bastante na expressividade. E na hora de trazer coisas bastante criativas. Eu vejo poucas pessoas utilizando esse recurso em outros teclados. Eu nunca tive a chance de testar. Testei nesse cara. E, cara, é muito bom. Eu acho que o pessoal deveria usar mais. Então, se você tiver um teclado aftertouch. Seja esse bonitão aqui. Ou seja, outro cara bonito também. Aproveite esse recurso. Eu vou até mostrar pra vocês. Um modo de administrar esse recurso. E como ele realmente funciona. Então, a gente tá com o Reason aberto na tela. O Reason é o meu DAW. A minha digital audio workstation. O programa que eu uso pra fazer composições musicais. Eu vou criar aqui um Europa. Que é o sintetizador. Já tem um aberto aqui. Mas eu vou criar um novo. O foco vai ser nesse cara. Vou resetar. Porque ele já vem com um efeito específico aqui. Vamos criar um novo efeito. Um novo instrumento. Então, eu vou resetar ele. Beleza. O Europa, ele é legal. Porque tem uma versão online dele. Que você pode utilizar no seu Chrome. Eu vou deixar o link aí. Se você quiser brincar com o Europa. Versão Chrome. É gratuito, tá? Dá até pra você salvar os seus presets. Pra depois usar dentro do Reason de verdade. Pra quem curte síntese. Criar seus próprios sons. É bem legal. Bom. Pode meio que assustar essa tela. Não vou falar de tudo. Embora eu domine boa parte do que tem aqui de elementos. A gente só vai fazer a edição necessária. Pra demonstrar o Aftertouch funcionando. Alguns instrumentos já vem com essa configuração. Mas é mais bacana quando você controla 100% da situação. Então aqui a gente tem essa onda de sino. A famosa senoidal. Vocês lembram do movimento senoidal? Então. É o movimento de sino aqui. De onda, né? Esse é o som que ele faz. Pra nosso exemplo. É um pouquinho ruim de trabalhar com essa onda de sino. Senoidal. Então eu vou deixar ela quadrada. Agora é a onda Minecraft. Feito isso. Agora eu vou criar aqui um filtro. Liguei o filtro. Você pode ver que fez essa curva. Isso quer dizer o quê? Que os agudos vão ser removidos. Com isso o som muda um pouco. Posso controlar o quanto que eu vou remover dos agudos com esse filtro. Talvez diminuir um tanto. Eu quero que fique ali no limiar. Que dê pra vocês perceberem a diferença, né? Então o filtro tá ligado. O som sai assim. Com o filtro desligado. O som sai assim. Com muito mais agudo. Com muito mais harmônico. Feito isso. Agora eu quero controlar. Essa frequência. Essa quantidade. Que nós estamos removendo de agudos. Através do After Touch. Então, nesse software em específico. A gente faz isso da seguinte maneira. Aqui embaixo a gente tem uma matriz de controle. Vou clicar aqui onde tem envelope 3. A gente não vai usar o envelope 3. Nós vamos usar o After Touch. Como parâmetro de alteração. Então eu vou até em performance. E vou no After Touch. Certo. Agora eu vou clicar nessa seta. Arrastar ela. E falar pro Europa. O que eu quero editar com o After Touch. No caso, eu quero mudar a frequência do filtro. Então coloquei essa informação. Agora eu tenho que definir a quantidade. Que o After Touch vai influenciar nesse filtro. Então eu vou colocar uma quantidade positiva. Ela pode ser negativa ou positiva. Tá? Negativa ou positiva. Eu vou deixar positiva. Ou seja. Então dependendo do tanto que eu pressionar. Aqui nas teclas utilizando o After Touch. Mais agudos a gente vai abrir. E mais o som vai se alterar. Agora a gente vem pro P49. Beleza? Vamos fazer aqui. Algumas alterações nesse cara. Na verdade a gente só vai apertar esse botão aqui. After Touch On. Eu acho que não tá aparecendo a câmera pra vocês. Porque a luz é bem forte. E a câmera não é das melhores. Não vai fazer a melhor captura. Mas apareceu aqui pra mim. Ligou o AT. AT On. After Touch On. Então quer dizer que agora a função do After Touch tá funcionando. Vou tocar aqui um acorde. E ó. Toquei. Vou pressionar com força agora. Tá vendo? Então aqui eu tô controlando o timbre. De forma independente. Isso aqui pro grave deve ficar bem legal. Vamos baixar as oitavas. Que é outra função que esse carinha tem. Que é bem básica. Dá pra fazer um dubstep. Será? Vocês percebem que na hora de fazer o... Eu não tiro o dedo da tecla. Isso é muito legal, cara. Esse é o After Touch. Outra qualidade que tem nesse cara aqui são bancos de memória. Você tem seis slots pra salvar configurações diversas aqui. Então por exemplo. Vocês estão vendo. A gente tem uma série de teclas aqui em cima. Tudo isso é pra configurar alguns recursos que tem. A gente vai falar sobre esses recursos mais pra frente. Mas por exemplo. As próprias cores dos LEDs que eu falei pra vocês. Vocês vão configurar as cores. E vocês podem salvar em um desses seis slots. Você quer usar outras cores. Então você salva um outro preset. Uma outra página. Utiliza outro slot com outras cores. E assim você pode resgatar essas configurações que você fez. Pra poupar tempo. Mas não é só os LEDs que ele salva de informação. O que os pads fazem. O que os knobs fazem. Se o pad vai ser de nota. Ou vai ser de efeito. E várias outras funções. Mas você controla através desse memory. Que é salvar na memória. E recall. Que é você puxar da memória. De um dos slots que você salvou a configuração. Outra qualidade do nosso querido Word P49. É uma série de funções avançadas de MIDI. Lembra que eu expliquei pra vocês. Que o MIDI é o protocolo de conversa. Entre os teclados. E o computador. Ou os teclados em um celular. Ou os teclados em outros teclados. Enfim. Esse carinha aqui tem algumas funções essas. Que eu nunca vi. E na verdade são funções que eu nem sei como usar exatamente. É mais pra quem tem máquinas bem específicas. Eu tô falando da função Roland GS. Yamaha XG. E modo GM. De general MIDI. Eu não vou entrar muito nesses assuntos. Como eu disse. Eu não domino. Eu não conheço muito bem. Mas eu achei uma característica interessante. Isso quer dizer que ele é compatível com outros bancos de sons mais específicos. Você pode adicionar então essas funções. Ligar essas funções aqui. Mais uma qualidade pra esse menino bonito. É o Plug & Play. Simplesmente você coloca ali na USB do seu PC. E pelo menos no Windows 10. Foi redondo. Foi direto. Todos os softwares encontraram ele com total facilidade. Não precisei instalar nenhum drive. Foi realmente. Plugou. Tocou. Isso é muito bacana porque eu já tive controladores que precisam de drive. Eu tenho um teclado da Cassio e o meu antigo que serve como MIDI. Mas eu tenho que colocar um drive adaptado. Toda uma gambiarra. Esse cara aqui só encaixou e já tocou. Penúltima qualidade aqui. Sobre as entradas e saídas que ele tem. Então além de você ter uma entrada USB aqui. Você também tem uma entrada para fonte de alimentação. Caso você queira utilizar ele com uma entrada de energia independente. Você não quer puxar energia pela USB. Você puxa por uma fonte. Porém ele não vem com fonte inclusa. Você vai ter que ir atrás de uma. No meu caso não é necessário. Eu não vou usar esse recurso. Mas é bom saber que existe isso. E é interessante. É uma opção extra. Outra coisa que nós temos também são as entradas e saídas MIDI clássicas. Bom. Como eu disse. Esse daqui é um MIDI USB. Então ele conversa dentro desse protocolo MIDI. Utilizando apenas um cabo USB. Mas se você quer usar o formato clássico. Você pode utilizar. Para fechar ele também tem saída para dois pedais. Um pedal de sustento. Que ele segura a nota enquanto você segura o pedal. E também um pedal de expressão. Esse você pode configurar. Qual CC MIDI ele vai usar. Qual função MIDI ele vai executar. Muito bacana também. Não vem. Logicamente os pedais. Incluso porque os pedais ele é um investimento à parte. E nem todo mundo precisa. Por isso que não é recurso que vem. É muito interessante. Eu estou pensando seriamente em comprar um pedal. Se alguém quiser mandar um pedal de presente aí. Eu estou aceitando. Tá ligado? É nóis. E para fechar a parte de qualidades. Eu vou falar de três características que tem nesse cara. Que eu não costumo ver em controladores de entrada. Ok? Começando pela mute. É um botãozinho que a gente tem aqui. Que serve para poder mutar todas as funções que tem dentro do teclado. É bem interessante. Caso você queira fazer aqui alguma modificação de posição do teclado. Se você não quer apertar nada sem querer. Ou se de repente você quer deixar um sobrinho pensando que está tocando uma música aqui. A trollagem, né? É a trollagem de dar o player 2 para o sobrinho jogar o videogame. É tipo isso. Tá ligado? Mas enfim. Eu achei curioso. Tem lá as suas aplicações. Outra função que nós temos aqui também é o split. O split é uma divisão. A gente consegue fazer uma divisão nas teclas. Fazer com que metade do teclado responda um canal MIDI. E outra metade responda outro canal MIDI. Isso quer dizer que eu posso colocar na esquerda para tocar, por exemplo, um baixo. E na direita para tocar uma guitarra. Aí vai de acordo com o software que você está utilizando. E também as configurações dentro do software. Eu vou exemplificar isso para vocês. Beleza? Estamos aqui com o meu contact aberto. Vou carregar o Stradivari. Stradivari Violin. Bora lá. Vou pegar o mais básico que é só para uma demonstração. Está aí o Stradivari Violin. Foi carregado. Vamos carregar aqui o Alicia Keys. Para poder fazer aí um piano também. Bom, por padrão. O violino. Ele já veio aqui no canal 1 para mim. Então vou dar split e fazer com que o piano execute o canal 2. Então o software veio configurado da seguinte maneira. O Stradivari Violin veio no canal 1 e o piano veio no canal 2. Você pode configurar isso dentro do software. Cada software vai ter uma configuração diferente. Mas eu fiz a configuração no teclado de vez no software. O que eu fiz? Eu peguei o canal principal, que normalmente é o 1, e coloquei como o 2. Isso quer dizer que eu estou executando o piano por toda a extensão do teclado. Certo? Então eu troquei o canal. O canal padrão que geralmente é o 1. Eu coloquei o 2 para executar o piano. E agora eu vou ligar o split, que é o botãozinho que fica bem aqui. Apertei o split. Configurei já o split também para executar o violino. Então o que a gente tem agora é o canal número 2 à esquerda, que é o piano. E na direita nós temos o violino. E você pode executar os dois simultaneamente. Bonito. Obviamente que essa é uma qualidade mais para quem está pensando em utilizar esse carinha aqui para a performance ao vivo. Se você está criando músicas, nem sempre o split é bem-vindo. Assim como o layer também, que é uma função muito parecida com essa. Mas de vez em que a gente divide o teclado em dois, nós fazemos uma sobreposição. Tocando o teclado e o violino juntos. Ao mesmo tempo, configurei aqui o dual para ser o canal 2 e depois o canal 1. Ou seja, teclado e violino juntos no nosso exemplo. Da hora. Então queira ou não queira, essas três qualidades, essas três funções que são bem diferentes, elas são mais performáticas. São mais para você utilizar mesmo se você vai fazer uma apresentação ao vivo, seja online, seja num show ou coisa do tipo. Mas eu gostei. Agora eu vou falar das coisas boas que poderiam melhorar, que tem ali um negocinho ou outro. São coisas legais. Mas vamos lá, explicar o que está acontecendo aqui. Começando com a função, que acabei de dar spoiler para vocês, sobre o CC com os pads. Sobre o controle de timbres utilizando os pads. Em outras palavras, ele vai funcionar mais ou menos como um aftertouch, só que de um efeito específico. Então você coloca, por exemplo, uma distorção para acontecer toda vez que você pressiona um carinha aqui, certo? Quando você pressionar muito fundo, essa distorção vai ser muito alta. Quando você pressionar fraco, essa distorção vai ser fraca e você pode ir tocando aqui um instrumento específico, enquanto você vai controlando a distorção através do pad. É muito bacana isso. Vou até mostrar um exemplo para vocês. Novamente vou usar o Europa de exemplo, porque como eu disse, é um software que você pode brincar, você pode testar ele gratuitamente aí no seu Chrome. Eu ia usar um pronto, mas não, bora fazer do zero, né? Eu acho que é legal isso ficar também como uma pequena aula de síntese sonora para vocês. E agora, antes da gente começar no Europa, na verdade, a gente vai começar pelo controlador. Porque eu tenho que mostrar para vocês aqui que os pads estão configurados para tocar notas musicais, certo? Só que esses dois eu já configurei para não tocar notas musicais. O que ele vai fazer é executar uma função MIDI, uma CC. Então vamos voltar para a tela aqui, aonde eu vou configurar um novo instrumento. Vou criar um novo som com vocês aqui. Primeiro eu vou escolher o tipo de onda que eu vou usar. Eu vou usar aqui a onda Game. Ela tem um som assim. Vamos aumentar umas oitavas, né? Beleza. E vou colocar para que a gente controle a forma dessa onda Game, que a gente utiliza nesse nobezinho aqui, nesse botão, através do nosso primeiro pad. Então, aqui no Reason, isso vai mudar de software para software. A gente faz dessa forma. Clica com o botão direito. Edit Remote, Overray Mapping. Vou lá no controlador. Pressiono o cara que eu quero usar. Ele reconheceu ali como CC89. Canal 2, CC89. E agora, toda vez que eu apertar esse botão, eu vou controlar. Está vendo que está trocando a forma da onda ali? Isso ocorre porque eu fiz esse endereçamento. Mas eu não vou parar por aqui. Eu vou usar dois botões para endereçar. Então, agora, vou parar de brincar no botão aqui. Vou para o Spectral Filter. Vou ligar ele. Vou deixar um filtro de formato de vocal. Vocês podem ver que formou esse desenho interessante. A gente pode editar esse desenho, mas eu quero editar esse desenho também pelo pad. Pelo segundo pad, no caso. Então, botão direito. Edit Remote. Override Mapping. Mapping, sei lá. E, aqui não preciso clicar nada. É só apertar de novo aqui no teclado, né? Apertar o pad que eu quero. Esse cara aqui. Está sendo 74. Vou pressionar OK. E, agora, toda vez que eu pressionar esse cara aqui, ele vai mudar o formato ali, espectral. Está vendo? Então, um botão muda a onda da esquerda. O outro botão muda o filtro da direita. Então, eu vou segurar um Dó aqui e vou editar o som do Dó só pressionando esses botões. Olha que interessante. Deixar esse som um pouquinho mais bonito. Abrindo um unison aqui. Vamos ver como que fica agora. E aí, mano? É só você viajar, né? Que nem esse som aqui parece de algum jogo que eu já joguei, hein? Olha só. Já dá pra fazer uns mods de Free the Night Funkin', tá ligado? Então, isso é uma coisa muito boa que tem nesse controlador. Você poder não só atribuir notas, como você atribuir também efeitos, né? Se deixar, eu fico o dia inteiro nisso. Vamos parar com esse negócio. Tudo bonito, tudo fantástico. Porém, ele tem uns probleminhas, como eu disse pra vocês. Isso é muito bom. Mas, primeiramente, é uma confusão configurar esse tipo de coisa. Até porque, no manual, eu vou falar mais dele mais pra frente, não tem uma explicação muito clara de como resolve aí essa questão. E eu tive que descobrir na raça. Vou mostrar como a gente configura os pads. Tem um segredo, tem um segredo. Então, vamos lá. Vou segurar o Ctrl Assign. Vou pressionar o Pad 10 para editar. Apareceu aqui pra mim como 128. Pad Note 128. Isso daqui, às vezes, ele inverte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Movendo a tecla aqui. Eu acho que eu não vou conseguir capturar muito bem. Tá vendo? Pad Note. O 128 não dá pra enxergar. Mas ele tá aqui pra mim, tá? A câmera não tá pegando com detalhes, mas não é como se fosse a coisa mais fácil de ler do mundo também. Ele tá no 128 porque é aí, nesse número, que a gente faz edições de notas. Se eu quiser trocar a nota, então eu tenho que pressionar Ctrl Assign de novo. Ele tava na nota 50, na verdade. Vou deixar bem mais aguda. Vou ir pra 62. E agora... A mesma nota emite um sol mais agudo. Agora, eu quero que ele, na verdade, tenha a função de CC. Não funcione como nota e sim como um editor que nem a gente usou anteriormente. Então, eu seguro Ctrl Assign. Pressiono o Pad 10 de novo. E aqui, ele tá aparecendo pra mim. Pad Note 128. 128 é o canal onde a gente troca o tipo de nota, pressionando o Ctrl Assign de novo. Como eu não quero isso, eu não vou pressionar o Ctrl Assign de novo. Eu vou pressionar o menos e vou escolher um número aí, 125. Pronto. Agora, ele buga. Não era pra ele ter esse tipo de comportamento. Pra você ver como a coisa tá estranha. Pressionei, então, o Ctrl Assign uma vez. Outra vez. E outra, até ele voltar pro Assign. Vou diminuir aqui. Vamos ver se dessa vez ele entende que eu quero que ele tenha uma função CC. Agora sim, ó. Ele apagou. Ele não acende mais. Ou seja, ele tá funcionando pra editar algum parâmetro. Se eu quiser que volte pra nota, que é a parte aonde fica a pegadinha, eu tenho que voltar pro 128 na configuração CC. Então, eu vou segurar o Ctrl Assign. Vou clicar aqui. Pra muitas pessoas isso não deve ter muito valor, mas pra quem comprou esse teclado, esse controlador, vai rachar a cabeça procurando isso. Por isso que eu já tô explicando pra ficar mais fácil. O manual, ele tem algumas informações legais. Eu encontrei o manual na internet. Mas pra isso aqui, ele não explica, tá? E o engraçado manual também é que é o mesmo manual pra diferentes produtos, inclusive de outras marcas. Então, eu acho que é um padrão que eles usam por lá. Então, eu coloquei no 128. Ele me deu um erro. Então, vamos de novo. Não pode desistir. A gente é brasileiro. Ctrl Assign. Pad 10. Ctrl Assign. Pad 10. Trocar em outro pad, ó. Às vezes a gente tem que apertar outros pads pra ele poder mudar. Pra mim, não tava mudando. Eu voltei ele pro 128. Ele veio também na nota 128. Tem um pouco de briga. Então, tá? Não é a coisa mais simples, mas o segredo tá em você saber que o 128 é onde estão as informações das notas. E você tem que apertar o Ctrl Assign mais de uma vez, dependendo das configurações que você quer fazer. Terminou uma configuração, pressione o Enter. Testa, vê se tá ok. E se não tiver, você volta a editar de novo. Então, é uma função muito legal, mas que tá bem complicada de configurar aqui nesse carinha. O bom é que depois de configurar, você pode salvar, né? E aí depois não precisa mexer mais. Salvou a configuração no slot, já é Elvis. Bom, agora que eu desvendei esse mistério pra vocês, também fica aqui o que vocês já devem ter reparado, né? O aviso de que os LEDs, eles não são compatíveis quando você coloca um pad pra funcionar como um CC. Como um controle MIDI. Beleza? Então, é uma característica muito boa, mas podia melhorar, ajustar uns negocinhos aí, né? A mesma coisa acontece com a parte de memória, com a parte de salvar as suas configurações. E você pode customizar tudo, as cores do pad, os shaders, a função de cada coisa. A questão é que fazer tudo isso pelo próprio controlador, apesar de ser algo independente e interessante, eu nunca peguei também um controlador que seja configurável por ele mesmo. Não ter um software é algo que me desanimou um pouquinho. Seria legal se a gente pudesse fazer todas essas configurações através de um software de PC. Onde você instala o software, você escolhe a tecla tal, faz tal coisa, etc, etc. Não sei se é costume meu, porque todos os controladores que eu já tive em mãos tinham aí essa função por software e não por ele mesmo. Ainda assim, é uma baita qualidade você poder programar e fazer tudo com ele, tudo de forma independente, né? Então não é uma crítica, é uma coisinha que se viesse junto, um software para ajudar na configuração, eu agradeceria, mas não veio, eu acho que vai fazer um pouquinho de falta, não muito. Outra coisa que é boa, mas poderia ser melhor, é o acabamento e resistência. Eu sei, eu falei que ele é bonito, que ele tem cara de robusto, mas ele tem cara de robusto, ele não é exatamente robusto. Pelo menos, essas laterais aqui são bem firmes mesmo, tá? Mas esse painel aqui, ele dá uma afundadinha, sabe? Não muita coisa, mas conforme você vai brincando com algumas teclas, alguns botões, você precisa dar aquela pressionada um pouco mais intensa, você vê que ele dá uma afundadinha. O fundo dele também, estou tentando levantar aqui para ver se vocês conseguem ver um pouquinho, ele é do mesmo material do painel, talvez um pouquinho mais grosso. Ele não é molenga, ele não é uma chapa mole ali que fica sambando, mas ele não parece que vai ser o cara que vai aguentar umas pancadas, tá? Então, se você está pensando nesse controlador para uma rotina, de fazer uma apresentação de vez em quando, ou transportar para um lugar e deixar lá, tudo bem. Agora, se você está pensando em usar ele para shows, para levar para cima e para baixo o tempo todo, em qualquer tipo de bag, sem muito cuidado, cara, não sei se ele aguenta o tranco, porque é importante falar isso, porque ele é bonito, ele tem cara de robusto, mas ele não é tão robusto como parece, né? Ele tem essa cara de metalzão que parece que você vai conseguir aí demolir um prédio com ele, tá ligado? Mas não é assim que funciona. Eu achei importante avisar isso também, porque pode passar essa falsa impressão, né? A pessoa olha assim, nossa, o bagulho é meteórico, mano. Vou poder surfar nele que está tudo bem. Não, né? Não. Tem que ter um cuidado com o cara, tem que ter um cuidado com o menininho aqui, com o menino cheiroso. E agora vamos falar das coisas estranhas. Tem umas coisas meio estranhas nele, vamos falar sobre isso agora. O visor é meio doido, tá ligado? Porque o visor, ele tem um excesso de informações que a gente não usa. Porque aquele visor LCD que tem algumas coisas pré-desenhadas ali, ele só acende ou apaga luz para mostrar que tal coisa está ativa ou desativa. Mas tem um monte de coisa que a gente simplesmente não vê, é esquisito. São funções que não existem no teclado e estão lá apagadas, que nunca serão acendidas, mas estão lá. É estranho isso. E de vez em quando eu me confundo com ele, porque ele tem uma luz muito forte, não dá para controlar a força do LED. Também não dá para você entender algumas informações que tem ali, que você aperta o botão e dá uma mudada, mas eu fiquei meio, ué, o que está acontecendo aqui? Eu não sei. Ou seja, é uma característica meio estranha desse controlador. Podia ter um painelzinho melhorzinho, né? Mas tá bom, ele funciona, ele não deixa na mão. Mas ele é estranho. Outra coisa que eu achei estranha é o cabo. Ele vem com um cabo USB, bonitão, robusto, bravo, mas curto. Tudo bem, não é tão curtinho assim, mas ele é bem curto a ponto de eu nem estar usando ele para poder fazer essa análise, senão eu não ia conseguir esse ângulo de câmera aqui. Ele é bem curtinho, não exageradamente. Pelo menos ele é bem grossinho, ele é bem resistente. Então é algo estranho, né? Eles economizaram no tamanho do cabo para entregar um cabo mais robusto, mais forte. Ó, você vê? Forte. Olha como eu sou forte. E a última coisa estranha é a configuração de fábrica dele, que não faz nenhum sentido. A configuração de fábrica não é tão importante, ela é só uma demonstração. É a forma com que o teclado vem de fábrica, né? Os pads, eles vêm configurados com as notas. De vez ele vir com aquela caixa de bateria básica, que começa ali no dó 1, né? Vai, dó, e aí vai com dó, dó sustenido e tal. Tudo para você tocar bateria clássica. Ele não, ele vem com umas notas meio aleatórias. Eu acho até que as notas que foram escolhidas ali é para ele tocar a música tradicional chinesa, né? Se ele pegar o padrão MIDI de bateria. Então, sei lá, algum dos pads que vem configurado de fábrica aqui é para tocar o gongo e outras percursões utilizadas nesse tipo de música. O que não é algo ruim, só é estranho, né? Não vem no padrãozinho que a gente está acostumado, mas você pode configurar, como eu já falei para vocês, né? Várias vezes. Ele é completamente configurável. A questão da configuração de fábrica é só um detalhe, né? Detalhe que também tem um botão reset que é muito fácil de apertar, hein? Cuidado para apertar o reset. Quer dizer, você até pode apertar o reset. Vai resetar, vai voltar para essa configuração de fábrica. Toda a sua configuração vai sumir, mas ele não vai apagar o que você salvou. Então, antes de apertar o botão reset, salve a sua configuração para, né? Mas é melhor você não apertar o reset, porque essa configuração de fábrica dele é meio doidinha. Mas vamos lá. Alegria vai, alegria vem. Hora de falar dos pontos que eu não curti tanto nesse controlador, ok? Já que aqui não é um review chapa branca. A gente está aqui para falar a verdade para vocês, certo? A primeira coisa é uma anomalia que veio no controlador, tá? E é uma anomalia que aconteceu nas primeiras semanas de teste com ele. Na verdade, foi uns oito, nove dias com essa anomalia e depois sumiu. O que estava acontecendo? Ao tocar duas, três, quatro notas juntas, tá? Fazer um acorde, né? Abrir um acorde. Normal. Vou abrir um acorde no teclado aqui. Ele estava dando um probleminha aonde ele ou não tocava uma das notas, ou ele segurava uma das notas infinitamente até que você apertasse de novo a nota, ou nada acontecia, né? Funcionava normal. Então, se eu ficasse dando vários acordes aqui, ó, um, dois, três, vários acordes, uma hora, uma das notas ia falhar, ou uma das notas ia travar, e não ia parar de tocar mesmo com as mãos fora do teclado. Eu não vou dar muita ênfase nisso, porque foi uma anomalia, como eu disse para vocês. Não foi nem defeito de fábrica. Ele aconteceu... Eu falei com o pessoal lá, os engenheiros testaram o instrumento lá, que eles também tem vários, obviamente. Eles falaram, ó, esse defeito não está acontecendo com a gente. E comigo parou, de repente, também. Aí eu não sei. Sei lá, de repente foi alguma poeira que entrou no conector do USB e aí deu um mau contato. Foi algum problema de mau contato, alguma coisa que, por algum motivo, resolveu. E o problema saiu quando... E eu acho que tem alguma coisa a ver com o USB, porque foi depois que eu tirei ele de uma entrada USB, porque eu estava limpando aqui a minha máquina, então eu tirei todos os meus USB e coloquei de volta, tudo no mesmo lugar. E ele voltou a funcionar, só fui encaixar e desencaixar. Coisa que eu já tinha feito, aliás, mas não sei o que aconteceu. Então, eu acho importante eu fizer isso. É uma coisa que aconteceu, mas eu não ficaria tão preocupado com isso, porque é uma questão que já sumiu, eu acho mesmo que foi uma questão de mau contato, coisa do tipo. O que eu não gostei também, nesse teclado, foi o Pitch Well e o Mod Well acontecer pelo Touch, de vez de usar rodinhas, tá? Então, a maioria dos teclados, ele utiliza umas rodinhas aqui, e usar o Touch é uma forma de deixar o teclado mais barato, porque o esquema da rodinha, ele tem molas, ele tem uma mecânica ali, né? Ele tem peças mecânicas. Com o Touch, eu acredito que talvez, talvez, seja mais barato. Mas eu não consegui me adaptar muito bem a isso, não. Na modulação, a gente até ainda consegue dar um caldo, eu consigo aí tirar uma modulação legal, aplicar um efeito, tirar um efeito através da modulação. O problema mesmo é o Pitch Bend, ou Pitch Touch. Enfim, você vai controlar a afinação do instrumento ali rapidinho, pra dar aquela distorçãozinha. É meio complicado, né, esse cara, viu? Vou simplificar melhor pra vocês, vou abrir aqui uma guitarrinha. Uma guitarrinha. Então, tá aqui a guitarra. Barulhenta, como uma boa guitarra. E aí, a gente tem a função do Pitch, né? Que é você dar aquele controle de nota, então. Tá vendo? E aí, vamos controlar embaixo. Sabe qual é o maior problema, na verdade? Acho que eu não me adaptei mais. Porque o Pitch Máximo e o Pitch Mínimo, que a gente constantemente tá neles, eles são muito justos ao acabamento. Então, pra você chegar no Pitch Mínimo, você tem que encostar o dedinho lá na pontinha da pontinha aí, cara. Não é que você tá na performance, é difícil você ter toda essa cautela, esse cuidadinho, né? Pelo menos pra mim. Pra mim, então, foi um problema isso daqui. Eu não curti muito. Eu acho que se o Pitch Máximo fosse um pouquinho mais pra baixo, né? E o Pitch Mínimo fosse um pouquinho mais pra cima, A gente não precisaria encostar o dedinho tão na pontinha do plástico aqui. Seria mais fácil de executar esses efeitos nesse teclado. Bom, vamos falar de um defeito. Esse aqui é complicado e não tem muito como defender, tá? Não tem como fugir. Nós temos nos teclados, né? A questão da sensibilidade, o velocity. A velocidade com que a gente pressiona a tecla aqui, meio da impressão de que é a força que você coloca numa tecla. Então, se você pressionar uma tecla com tranquilidade, o som sai baixinho. Se você pressiona com mais velocidade, ele sai mais alto. Certo? Isso acontece num piano real também. A questão é que não é só o teclado que tem sensibilidade. Os pads também tem. E aí que tá a decepção. Os pads, eles têm uma sensibilidade muito desregulada. A gente até tem algumas curvas pra tentar amenizar isso. Através do menu aqui, você pode configurar algumas curvas de velocity. Porém, se você pressionar com 75, 50% da sua força, esses pads, você já vai estar no limite, estourando no sinal 127, que é o máximo. Então, é muito difícil você botar aquele groove, aquela sensibilidade utilizando os pads, tá? Se você for bem de lasquinha, assim, bem devagarzinho, você consegue pegar uns níveis mais leves de informação. Mas quase sempre você ali tocando, mesmo que de forma meio moderada, vai sair na potência máxima. E isso não é bacana, né? Principalmente se você é o cara que tá pegando um controlador por causa dos pads, pra fazer aquela performance de bateria virtual nos pads, realmente deixa a desejar nesse ponto. Agora, se você tá querendo pads só pra mandar um sample, né? De repente, ah, pra executar ali um... alguém errou. Forró, dois mil! Aí você clica, forró, dois mil! Aí não importa a força que você aperta, porque você não vai ter velocity, né? Você não vai controlar o volume do forró, dois mil e um. Por que que exemplo estranho? Mas é uma possibilidade, o cara pode acabar usando pra isso. Telefone para contato, oito, oito, né? Não tem as músicas que o cara manda o telefone pra contato? O cara pode ativar o telefone pra contato aqui, mano. Ele coloca o pad aqui, configurado pra lascar o som, dependendo do que ele tá configurado no notebook dele, né? E aí você não vai precisar, né, do velocity. Mas se você tá querendo dar aquela percursão e tal, aquela bateria, precisa... Não vai rolar com esses pads, não. Inclusive, eu acho que esse é o pior defeito do controlador. Uma pena que tenha, mas, né? Nada é perfeito. Outra coisa estranha que tem nesse carinha aqui são os nobs infinitos falsos. Ok? Pois é. Esse aqui é um pouquinho mais técnico, mas eu vou explicar pra vocês qual é que é da bagaça. Os nobs são esses botõezinhos de girar, como eu já mostrei pra vocês. E a maioria dos nobs, ele tem um limitador. Você vai de 0 a 129, né? Ele passa uma informação fixa pro software. Que pode ser, sei lá, o volume do instrumento. Onde o 0 é sem instrumento. E o 127 é o máximo. Só que esse brother aqui, ele tenta ser infinito. O que que é um knob infinito? Ele não tem essa trava. Ele não é de 0 a 176. Quando você gira ele pra esquerda, ele dá um comando de menos 1. E quando você gira ele pra direita, ele dá um comando de mais 1. Então não importa exatamente onde o botão físico está. O que importa é onde o botão virtual está. E aí se você virar pra direita, você aumenta. Se você virar pra esquerda, você diminui. E não importa o quanto que você gire, ele é infinito, né? Por isso que ele tem esse nome. Ele sempre vai somar ou ele sempre vai retrair de acordo com o limite do software que você está usando. A questão é que ele, embora gire descontroladamente pra cima e pra baixo, de vez ele dá essa informação de mais 1 ou menos 1, ele ainda dá o valor fixo. Ele ainda dá o valor inteiro. O que é estranho pra caramba. Então você não sabe se o knob ele tá no começo, se ele tá no fim, se ele tá no meio. Você não sabe. Você não sabe. Mas você vai descobrir assim que você girar. Porque de vez ele dá a informação de mais 1 naquele instrumento, ou menos 1, ele vai dar a informação, por exemplo, de 70. Então você tá ali, com o instrumento que tá no volume 100. E você quer aumentar um pouquinho mais. Nos knobs infinitos, você giraria à direita e ele ia ganhar, né, um pouquinho mais. Mas nesse, você não sabe onde ele tá. Na hora que você gira, mesmo pra aumentar, como ele tava lá na área dos 60, na hora que você aumenta dos 100, pensando que você vai ganhar nos 100, você caia pro 70, porque você não sabia onde ele tava, né. Então, essa é uma característica estranha. Se fosse pra ele ser um knob clássico, então deixava ele travado. Vai do 0 ao 129, com uma trava, você não gira ele infinito. Agora, você girando ele infinito, com informação inteira, tá errado. Na minha opinião, pelo menos. O que vocês acharam disso? Pra mim, então, que ele fosse clássico. Não precisa ter um knob infinito estranho, né, por assim dizer. Falando em knobs, vamos falar dos amigos, dos vizinhos deles, que são os faders. Alguns faders, galera, vieram engasgando. E eles parecem meio frágeis, tá. Então, tem um carinha aqui. Esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. Ele veio raspando, velho. Ele veio raspando. Tudo bem, é um controlador de entrada, basicamente, né. Então, não dá pra gente esperar aquele acabamento fino do fino, né. Mesmo assim, é uma característica um pouquinho estranha. E tanto os knobs quanto faders, eles são meio frágeis. Não vou dizer que, ah, você vai encostar e vai quebrar. Não, dá pra você usar, de boa, tranquilo, tá. O que não dá é você tá lá tocando o solão doidão, tá ligado. Ah, bagulho tá louco. Ah, vou jogar os knobs tudo pra cima. Cara, não faz isso, né. Porque você vai empolgar, você vai dar uma pancadona no teclado. Vai com calma, beleza. É nesse sentido que eu tô falando sobre a questão da fragilidade dos knobs e dos faders. Pra performance muito insana, muito doidão. Vai na moral, vai na moral. Beleza? Ouve o que eu tô falando. Vai na moral. E aí nós vamos para as conclusões. E aí? É bom ou não é? Vale a pena ou não vale? Cara, se você parar pra pensar no valor que ele tá aí no mercado. A Banggood aí tá vendendo hoje ele a 199 dólares. Que na conversão de hoje também deu 1.155 reais. Peguei 300 e poucos reais de imposto na hora que chegou. Ok. Pra um produto de 1.155. Pegar 300 reais de imposto. Beleza. Não posso garantir que pra vocês vai ser a mesma coisa. Porque é uma loucuragem, né. Esse negócio da Receita Federal. Mas se você somar uma coisa a outra. Você tem ali então um controlador na base dos 1.400, 1.500 reais. Mas pega esse valor, vê as características que esse cara tem. E compara com outras coisas que você encontra em outros shoppings aí pela internet. Você vai ver se tá compensando ou não. Na minha opinião, ele é uma boa opção pra quem tá querendo um controlador com mais opções. Pra quem tá querendo também algo meio ali no custo-benefício. Ele tem algumas ressalvas que podem tornar ele meio defasado pra você. Talvez ele não funcione muito bem pra finalidade que você quer. Devido a algumas falhas que ele tem. Mas ele tem outras qualidades que pode tornar assim incrível. Pra mim, ele acerta onde peca. O que é muito bizarro. Então ao mesmo tempo que a gente tem uma expressividade maravilhosa com o Aftertouch. E com a função de CC nos pads. Nós temos também os pads que pecam aí na sua sensibilidade. E o Pitch Well, ou Pitch Slide, que eu não curti tanto. Mas talvez seja mais questão pessoal do que um defeito do produto em si. Então você vai ter que colocar na balança. E comparar com os outros no mercado. Eu dei uma olhada rápida. Vou falar que eu não fiz uma pesquisa assim muito profunda. Mas o que eu vi são controladores nesse valor. Que oferecem metade do que esse cara oferece. Tá? A maioria que eu vi eram assim bem mais pobrezinhos. Pra começar a pegar um cara parecido com esse. Aí você já tava indo lá pra casa dos dois mil. Mas como eu disse. Essa conta pode mudar também bastante. De acordo com o valor do dólar. De acordo com o que a receita vai te cobrar na hora que o produto chegar no Brasil. Tá? Então eu não tô dando uma garantia. Ah, é tanto. Não. Não é isso que eu tô fazendo. Eu tô falando pra vocês. Abrirem o site. Vê o valor. Coloca na ponta do lápis. Faz o cálculo que você precisa. E compara com outros produtos. Você tem uma parada aqui. Que ao meu ver. É custo-benefício. É um produto honesto. Né? Você vai tá pagando por algo que você vai estar recebendo. Quando comparado. Com produtos similares. Que não oferecem tanto. Então. O Word P49 Pro. É o cara, mano. Vai ser uma baita de uma ferramenta na minha mão. Eu vou usar ele bastante. Vou usar esse menino danado. Pra criar as músicas. Onde ele dá os vacilos. Eu consigo contornar através da edição. Né? Já que eu não vou usar ele pra performance. Eu vou usar ele pra composição. E as qualidades dele. São coisas que eu nunca tive contato. Essas teclas. Esse peso de tecla maravilhoso. O After Toad. A grande quantidade de knobs. E de faders. Tudo isso vai ser. Coisas que eu vou utilizar bastante. Que vou tirar suco dele. Pra poder fazer as compulsões das minhas músicas. Ufa! Bom. Não foi um vídeo fácil de fazer. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Pra mim foi uma baita honra. Ter acesso a esse instrumento. Que vai ficar comigo. Não vou mandar de volta. Né? Quero agradecer mais uma vez a Banggood. Por ter enviado pra mim esse teclado. Ter confiado no Press Key to Play. Pra fazer essa análise. Obrigado pelo convite. Obrigado por enviarem. Esse lindo instrumento. Controlador World P49 Pro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like. Pra dar aquela força. E me dá uma força também. Dá uma olhadinha lá na Banggood. Vê se não tem algum produto que você curte. Alguma coisa interessante. O link tá na descrição do vídeo. Se você quiser levar esse cara aqui também. Obviamente. O link vai estar na descrição. E eu vou tentar. Não vou garantir. Mas vou tentar arranjar um desconto pra vocês. Então dá uma olhada aí. Na descrição do vídeo. Vê se tem um linkzinho com desconto aí. Se tiver algum cupom de desconto. Vai estar no comentário fixado. E na descrição. Então dá uma lida aí com atenção. Pra ver se não tem um cupomzinho. Alguma paradinha aí. Pra vocês terem uma promoção. Nesse cara bonitão. Certo? Então é isso. Agradeço demais a presença de vocês. Estou muito contente. De estar participando. Desse momento. Seja ensinando pra vocês. Pra quem não sabia. Mais do mundo do controlador. Ou seja. Pra quem está naquela árdua pesquisa na internet. Procurando um instrumento. Que atenda as suas necessidades. Então. Pra mim é muito interessante. Estar fazendo parte aí. Desse seu momento. E a gente se vê. Por aí. No Press Key to Play. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu galera!